A Adoração Infantil de hoje tem com o título Papai de Fé e o texto bíblico se encontra em Gênesis capítulo 12 verso 2 e diz o seguinte Farei de você um grande povo e o abençoarei. Crianças, tenham algumas perguntas para vocês e prestem bastante atenção. Seu pai gosta de jogar bola? Gosta de carros? Gosta de cozinhar? Ah, já sei. Ele gosta de comer giló. Cada papai gosta de fazer coisas diferentes. Eles são muito especiais na nossa vida. Hoje vou falar sobre um papai muito especial, um papai da Bíblia. O nome dele é Abraão. Ele era um homem que amava muito a Deus. Sua fé era enorme e Deus fez uma grande promessa a ele. Sua amizade com Deus era tanta que Deus sempre falava o que deveria fazer e ele seguia o que Deus orientava. A promessa que Deus fez é que sua família seria muito, muito grande. Porém, os anos se passaram e Abraão não tinha nenhum filhinho. Deus disse que daria um filho a Abraão e seus descendentes seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar. Alguém aqui já tentou contar as estrelas do céu ou a areia do mar? É impossível. Porém, a esposa de Abraão, Sara, estava cada dia envelhecendo mais. Os dois já eram bem velhinhos, mas ele não deixou de confiar e ter fé em Deus. Quando Abraão tinha cem anos, o seu filhinho da promessa nasceu. Deram um nome para o menino de Isaac, que significa riso, pois a felicidade encheu toda aquela casa. Abraão era um pai muito especial, pois ensinava ao seu filhinho sobre o amor de Cristo. Ele era o sacerdote espiritual daquela casa. Ele chamava todos para fazerem um culto, para irem à igreja e o principal, ele andava bem pertinho de Deus. Abraão foi um pai de fé dentro e fora do seu lar. Ensinou primeiramente a sua família a ter fé e acreditar no Salvador. Ele ficou conhecido como o pai da fé, pois sempre confiou e colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenho mais uma pergunta para você. Seu papai é um homem de Deus, ele é o sacerdote do seu lar, responsável pela sua vida espiritual e de sua família? Hoje vamos orar pelos nossos papais, para que possam continuar sendo pais de fé dentro dos lares. E vocês, crianças, são a herança do Senhor na vida dos papais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Obrigado, bom Deus, por ser o nosso Pai Celestial, por nos dar tudo o que precisamos e necessitamos. Quero te pedir uma benção especial sobre todos os papais que existem na face da Terra. Dê a eles amor, sabedoria e compaixão. Que eles possam ensinar seus filhinhos a andar sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém.